Oi meus amores, eu nem acredito que finalmente eu consegui gravar esse vídeo Quem me acompanha no Snapchat viu e sabe que foi pra gravar o vídeo Porque eu comecei a gravar, eu me preparei inteira pra gravar o vídeo na quinta-feira E sabe quando nada dá certo? Pronto, foi a quinta-feira, nada deu certo E aí eu chutei o pau da barraca, parei de gravar porque eu já tava ficando super estressada E eu decidi, não, vou gravar só amanhã E aí eu vim hoje, consegui, graças a Deus, gravar E eu adorei, ficou tudo muito lindo, do jeito que eu realmente imaginava Eu decidi gravar um vídeo pra vocês de look, cabelo e maquiagem Inspirado no São João, pra quem vai participar de alguma raiada, alguma quadrilha Assim, uma coisa mais básica E montando o look com coisas que você tem em casa, que não precisa comprar nada Que coisa assim, bem básica Pra não dizer que eu não comprei nada, eu comprei essa fitinha aqui A amarelinha pra colocar no cabelo Mas se você tiver nem isso, você vai precisar comprar Por exemplo, a minha blusa, não é minha, ela é bem grandona E ela é da minha mãe Só que eu usei uma técnica pra ela ficar um pouco mais apertadinha Que no finalzinho do vídeo vocês vão ver A saia, é minha saia mesmo No cabelo, ao invés de fazer uma trança normal, comum Que todo mundo sabe como é Eu decidi fazer trança espinha de peixe pra ficar mais moderninho E pra dar um toque mais moderno, eu usei aqui a bandana, no caso a vermelha Que eu achei que ficou super perfeito no look Porque a saia branca, a sandália preta, a blusa neutra Com esse detalhe vermelho e amarelo Eu achei que ficou super lindo E também, né, é São João São João dá pra exagerar em algumas coisas Não muito Porque a matutinha aqui é a matutinha da cidade Eu espero muito, muito, muito que vocês gostem Ah, antes que vocês esqueçam Se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito E clique em joinha aqui, tá? Pra avaliar e eu saber se vocês gostaram ou não Vou deixar aqui passando também Todas as minhas redes sociais pra vocês me acompanharem Snap, Face, Insta, tudo Pra vocês me acompanharem E também terão mais fotos lá no blog De inspiração para São João Então vamos deixar de lenda lenda e vamos lá Que tá muito lindo o vídeo, eu adorei E eu espero muito que vocês gostem Então, meus amores, vamos lá começar Como eu vou fazer uma trança Eu tô deixando o cabelo secar naturalmente E vou apenas prender ele com essas liguinhas assim Pra ele ficar um pouquinho, um pouco mais ondulado Não é lá, essas coisas fazem muita diferença Mas pelo menos eu gosto um pouquinho do efeito que dá E normal, eu só prendo assim Enquanto eu faço a maquiagem Porque aí quando eu soltar ele já fica menos feio Agora vamos começar com a maquiagem Eu vou fazer uma pele normal, aquela que eu sempre faço E eu vou começar com essa base aqui Da Catarina Rio, que vocês sabem que eu amo E vou aplicar essa cor clarinha Com esponjinhas assim Vou aplicar aqui Embaixo dos olhos, na olheira Pra iluminar Muito pesada a maquiagem Mas também não quero ficar com cara de nada, né? Claro Passa também aqui no nariz Ao redor da boca Pronto, agora eu venho com a minha base Essa aqui da Mary Cape Já está acabando A minha cor é Beige 7 E vou aplicar na extremidade do rosto Também com a esponjinha Agora eu venho com o pó Esse aqui, esse meu aqui é da Paiô Vocês sabem que eu uso muito ele E adoro Vou passar na extremidade E aqui onde eu passei a primeira base Eu vou vir com o pó um pouco mais claro Esse meu aqui é da Oceane Que ele já está quase acabando E vou aplicar assim, ó Depois que eu aplico Eu venho e espumo assim O movimento circular Eu vou fazer logo o olho Era pra ter começado pelo olho Mas aí não tem problema Eu vou fazer o olho agora E depois eu volto pra terminar a pele, certo? No olho vai ser bem básico A maquiagem vai ser uma maquiagem bem básica E eu amei muito o resultado dela Sério Eu nunca tinha usado desse jeito Vocês vão ver Vai ficar muito massa Pelo menos eu adorei Com certeza que vocês vão amar também Vou vir com a minha paleta A de sempre E pegar esse marrom aqui, ó Vou tecer Vou aplicar Em todo o côncavo Pegando um pouco a pálpebra móvel Quer dizer, um pouco não, né? Praticamente toda a pálpebra móvel E sempre daquele jeito Vocês sabem, né? Eu coloco a sombra E já vou esfumando Eu acho mais prático Mais fácil Pronto, acabou Brincadeira Falta bastante coisa ainda Agora eu vou vir com o pó Esse pó aqui é o que eu faço contorno Que eu vou usar ele daqui a pouco Vou vir com ele também E passar aqui Na transição No finalzinho da sombra E vou esfumando Com o iluminador Esse aqui meu também é da Pai Eu só penso que esse aqui é muito velhinho, ó Já tá acabando Mentira, não tá acabando Mas ele já está bem surrado Eu vou passar aqui embaixo da... Da... Eu vou passar aqui embaixo da sobrancelha E já vou esfumando também, tá? Ó, perceba que já deu uma clareada O marrom O primeiro marrom que eu tinha colocado Tinha ficado um pouco forte E... Ele já deu uma clareada, tá vendo? Agora eu vou vir com o trio de sombras Pra corrigir... Pra corrigir as sobrancelhas E vou corrigir logo Porque eu tô com agonia Com a minha sobrancelha Desse tamanho que tá Eu também já dei dicas De como ajeitar a sobrancelha, tá? Como corrigir a sobrancelha Já tem aqui o vídeo no canal Eu vou deixar linkado aqui Se você ainda não assistiu É bem fácil Pronto, corrigi as sobrancelhas Agora eu vou vir com... Pronto, corrigi a sobrancelha Agora eu vou vir com aquele... Meu clow make-up aqui Da... Katarin Hill Que eu... É o que eu uso sempre E vou passar Só um pouquinho aqui Na pálpebra móvel Aqui no início Ó, só um pouquinho aqui Só pra dar um... Um detalhezinho E abrir um pouco mais o olhar Agora eu venho com... Outra sombra Não tem uma... Uma regra de cor Obviamente você usa o que você quiser Só que eu vou usar Um tom assim Meio alaranjado Eu confesso que eu nem uso muito Mas eu gostei bastante No resultado Porque ficou bem delicado Apesar de ter sido um laranja E eu vou usar essa cor aqui Ó, tá vendo? E eu gosto de esticar aqui A... O olho Pra poder... Não pegar sombra Onde não deve pegar Dando batidinhas assim E aí quando chegar Entre o marrom Eu vou esfumando assim Já pra fazer um... Meio que um degradê Sabe? Ó Fica bem delicado Eu achei lindo Vê como ficou bem delicado Eu achei muito fofo E... A gente olhando assim Pra sombra Nem... Ela assim Nem acha, né? Que vai ficar assim Tão delicado Sério Eu me apaixonei por essa cor E olha que eu nunca tenho usado Já faz um tempão Que eu tenho essa paleta aqui E eu nunca tenho usado essa cor Agora eu vou vir Com um marronzinho Assim, ó Esse terceiro aqui Que ele tem um pouquinho Mais de brilho E vou passar ele Aqui em cima Pra fazer meio que Uma transição E dar um detalhezinho Apenas Agora eu vou vir apenas com Aquele pincelzinho Que eu vou corrigir As sobrancelhas A mesma sombra Do trio de sobrancelhas Cuspe O seu mesmo Tá? Pelo amor de Deus Se não quiser pegar o cuspe Você levanta E vai pegar um pouquinho de água Mas eu tô com muita preguiça E eu não vou Tá bom? E faz o mesmo efeito E vou fazer como se fosse Um delineado Esfumadinho Aqui Entre os cílios superiores Pronto, ó Passei o delineado Aqui Bem Delineado não É a sombra Que ficou bem Legalzinho Bem neutinha Pronto, acabou Isso Foi os olhos Na parte superior Pronto, a parte superior é isso Agora O mais lindo O mais bacana Aqui da maquiagem Inteira Que eu achei Vai ser essa partinha Inferior do olho Que eu achei assim Que fez total diferença E vocês vão ver Agora eu vou vir com essa Outra paleta aqui Que tem cores mais coloridas Vou pegar Esse verde Aqui, ó Esse terceiro E passar Nos cílios inferiores Ó Ó como fica lindo Claro, pessoal Se vocês não gostarem Desse toque azul Na maquiagem Se vocês Não acharam legal É só fazer Com o marrom Ou então com a cor clarinha Também Fica a critério De vocês Mas eu achei Muito bacana Eu achei super massa Agora eu vou vir com Um lápis Beige Pra passar na linha D'água Rímel Muito rímel Muito, muito, muito Agora eu vou voltar Com aquele meu iluminador Pegar um pouquinho Dele E passar aqui, ó No cantinho da lágrima Pra dar aquela iluminada Que eu amo Agora vamos terminar a pele Agora eu vou vir com aquele pó Mais escurinho Esse aqui Que eu uso pra fazer o contorno Venho com o pincelzinho Assim Mais cheinho E faço a correção Do nariz Pra dar uma afiladinha Nele Pra ficar Com o nariz Mais bonitinho Né? Pra não ficar de pó Como a gente vai fazer Aquelas sardinhas Assim A gente pode Hoje pode Exagerar um pouquinho Um pouquinho, tá? Também não vamos fazer Muita macaquice, não No No blush E eu vou usar esse aqui Esse rosinha Que eu acho muito lindo Eu sou apaixonada E ao invés de sorrir Assim Eu gosto de só Levantar um pouquinho Assim, ó Pra ele ficar um pouquinho Mais em evidência Aqui a bochecha Aonde vai passar o blush, tá? Agora vem com uma caneta Delineadora Os pretos Você que sabe Eu delineador de outro jeito E fazer as pintinhas Pra não ficar muito diferente Eu vou marcar aqui, ó Dois dedos pra cá E mais ou menos Um dedo Aqui pra cima Aqui Do olho E dois dedos do nariz Pra começar Ó Um dedo Marcar aqui São cinco pontinhas E um no meio, tá? Pronto Acabou Batom Batom Fica a seu critério Com certeza Vocês sabem disso Mas hoje eu vou usar Esse rosinha aqui É um tulipe Fosco Da Eudora Pronto De maquiagem é isso Ó Os olhos E aí Vocês gostaram? Eu adorei Achei super fofo E Não é porrada não Mas essa maquiagem aqui Tirando As pintinhas pretas Isso é óbvio Tipo assim É muito usável Muito, muito, muito Agora vamos tirar pra o cabelo, né? Porque também é bem facinho Bem Bolo Tá? Ó Soltar aqui Ó Tá vendo? Ele só dá uma leve Leve Ele não faz muita diferença não Mas eu gosto Agora nós temos duas opções No caso vocês Têm duas opções Vocês podem fazer O tradicional do São João É duas trancinhas Assim, né? Ou então só fazer a chiquinha e tal Só que o que é que eu pensei Ao invés de fazer aquela trança comum Que todo mundo sempre faz Só que eu vou fazer a trança espinha de peixe Porque como eu vou fazer uma matutinha Mais da cidade Mais moderninha Eu preferi fazer uma trança mais moderninha também Pronto Tá na mesma altura Agora vamos começar a trança espinha de peixe Eu vou acelerar aqui Porque ela demora um pouquinho Não é que demore É, ela demora um pouquinho Mas ela não é nem um pouco trabalhosa Eu já fiz um vídeo aqui no canal Bem no comecinho De como fazer a trança espinha de peixe Mas aí eu vou deixar linkado aqui pra vocês Ou então aparecendo por aqui pela tela, tá? Mas só vai assistir depois que terminar isso Pronto Trancinhas terminadas Prende com o elastiquinho também Bem fixo, tá? Ó Fica assim Duas trancinhas Agora com essas fitinhas assim Eu vou fazer dois lacinhas pra colocar aqui Ó Você mede mais ou menos o tamanho do lacinho que você quer E faz um normalzinho Sem nenhum mistério Pronto Acabou aqui o cabelo Maquiagem E fica desse jeito E aí, o que é que vocês acharam? Eu adorei Achei super fofo Você pode fazer uma trança apenas de um lado Pode fazer, como eu falei A outra trança normal Mas eu achei super diferentão E moderninho Esse jeito aqui Espero que vocês tenham gostado E agora vamos mostrar o look Tá bem legal também Então, agora quanto ao look Eu escolhi esse aqui Na verdade Essa camisa aqui é de manhã Eu não tinha nada xabrez Nenhuma blusa xabrez E ela tinha essa aqui E era um pouco muito grandona pra mim Mas o que é que eu fiz aqui na manga? Dobrei também pra ficar Porque como ela é grande Se eu deixasse ela um pouco mais solta Iria ficar tipo assim Muito grande Iria ficar muito feio, sabe? Ó, tá vendo? Ela é desse jeito Bem grandona Pronto, ó A manga é bem assim E aí eu coloquei ela aqui pra cima Não sei se vocês estão conseguindo ver Coloquei aqui pra cima, ó Sobrou bastante pano Agora eu venho com esse aqui de baixo E dobro Aí eu fiquei com esse look assim, ó Aparecendo Ai, coitada Ai, mas fazer sozinha Isso aqui é ruim, viu? Pronto Já fica bem melhorzinho Fica mais apertadinho Peguei essa minha saia aqui Essa saia é a caceteira de sempre E que era mais goldezinha assim E fica um estilo mais armadinho Fica mais bonitinho E pra dar um detalhe assim O toque final Fica por conta de uma peça Que está super em alta E que eu decidi Botar nesse look aqui Pra ficar mais lindo Que é Minha bandana vermelha Que eu acho que super combinou com o look E ao invés de usar ele todo presinho Eu vou, ó Deixar como se fosse um lencinho mesmo Amarro aqui atrás E escondo dentro da camisa E aqui na frente fica assim E pronto O look é acabado Eu quero ver fogueira Nesse São João Quero ver balão subindo pro ar Quero ver moçada tomando cachaça Dançando a noite inteira até o dia clarear Eu quero ver fogueira Nesse São João Quero ver balão subindo pro ar